Uh! Caraca, que susto, vou matar a galinha, vou matar a galinha, vou matar a galinha! Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando o nosso sexto episódio da série Milionário! E o que a gente vai ter que fazer hoje galera? Hoje a gente vai ter que pegar Obsidian pra gente construir um portal pro Nether! Oh que legal hein, um portal pro Nether, é muito louco! E galera, eu já queria agradecer a todos vocês, porque a gente chegou a 10 mil inscritos, valeu mesmo a todo mundo aí, é nóis, tamo junto! E você que é um inscrito novo aqui no canal, inscrito não né, você tá vendo o canal agora, eu quero falar pra você que tem vídeo aqui todos os dias, Sempre por volta da 1 hora, às vezes dá um atraso aí, mas é coisa que acontece, eu peço desculpa a todo mundo quando o vídeo atrasa Então, sempre aqui no canal 1 hora tem vídeo novo, e se inscreve aí pra me ajudar, beleza? Então vamos lá, vamos lá! Nossa, eu tava vendo aqui esse... o que que é isso aqui? Um negócio aqui de Obsidian aqui dentro? Muito louco mano! Eu não sei o que que é, mas a textura deixou isso daqui, e eu achei da hora, muito da hora mesmo Vamos adentrar numa caverna? Galera, eu já preparei o lugar pra gente pegar as Obsidian, eu já deixei tudo prontinho Pra ser mais fácil né, a gente já chegar lá e pegar as Obsidian Eu sei que tá naquela caverna que eu sempre vou Deixa eu já tirar do... do... como é que fala? Do Pacífico, colocar no Facião aqui E vamos lá pra caverninha muito da hora, muito da hora Que eu tinha achado aqui do... nossa, já tirei do Pacífico, já tô com fome, velho Meu Deus do céu, mas beleza, vamos subir aqui ó, o Morro da Sovelina Vamos subir o Morro da Sovelina Isso garoto, tá por aqui a caverna, aqui ó, eu deixei as tochas aqui A gente vai ter que entrar aqui e achar a Obsidian que tá lá embaixo Eu tenho que lembrar o caminho mano, que eu sou meio louco Ó, tem ferro aqui, vamos pegar ferro? Porque é importante ferro, é sempre bom ter ferro Vamos pegar aqui dois ferrinhos, boa Tinha mais alguns por aqui que eu tinha visto hein Ah, tem mais um aqui Isso garotão, aqui tem mais três Vamos já pegar esses ferros galera Porque é importante a gente ter minérios né, pra conseguir armadura e tal Se caso quebre ó, a nossa já tá um pouquinho quebrada, a espada já tá indo pro saco Eu tenho um arco aqui que eu peguei de um esqueleto Opa! Morceguinho, que susto meu filho Tu quase me mata do coração Mas beleza, eu sei que pra lá não tem nada, então eu tenho que vir pra cá Mano, essa caverna é grande pra caramba E já tem um Enderman aqui Não! Ah não, é sério que tá me atacando? Filha da mãe? Filha da mãe? Eu nem olhei pra você, ô filho da mãe Agora você vai morrer Olha, peguei uma pérola Caraca, deu um lag aqui, mas Sei lá, deu um tique aqui, mas beleza Peguei uma pérola do fim Show! Caraca, peguei uma pérola do fim Que legal! Vamos descendo aqui, galera Porque... Tá por aqui o negócio, hein? Tá por aqui Vamos iluminar aqui Botar uma luz aqui, fazer uma iluminação Isso, garoto Vamos por mais uma luz aqui, ó Pra dar uma iluminada Vamos por mais uma luz aqui, ó E eu tô ouvindo barulho de zumbi Eu não tô gostando disso, hein? Zumbi Cadê você, meu filho? Zumbizinho Agora eu preciso saber pra onde que eu tenho que ir, velho Mano, eu tô perdido É... Pra cá É pra cá Não, não é pra cá Ih, galera, eu tô perdido Vou postar meu tweet que eu tô perdido Calma Puxa, tá sem internet É, pra cá Nossa, tem um creeper ali Beleza, vamos passar pra cá Pular essa água louca aqui Tão chegando Tão chegando é aqui embaixo, hein? Vou descer Calma, com muita calma Opa Eu montei uma escada aqui, ó Boa, garoto Isso, moleque Aqui tá as obsidian Ah, vamos pegar já Eu não sei Eu não lembro quantas que é Que é necessário pra fazer o portal O portal eu sei que ele é dois blocos, né? Dois Daí acho que é três de altura Sei lá, vou pegar bastante aqui Umas oito Acho que deve dar Oito obsidian Daí a gente já Constrói um portal Muito irado E galera Essa série Os desafios que eu Ah, quase que queimou na lava Puts, eu tenho que tampar isso daqui, velho Calma aí Vamos pegar aquela ali Que eu já tampo Então, como eu tava falando Os desafios Os desafios dessa série São vocês aí Que fazem pra mim Fazem não Vocês mandam um desafio pra mim E eu vou concluir, beleza? Então, comentem aí O que você quer que eu esteja Fazendo aqui E eu vou estar Concluindo esse desafio Que você me pediu Então, deixem aí Desafios pra mim Aí nos comentários É sempre bom Deixar desafios pra mim Aí nos comentários Ah, eu tenho que tampar Essa lava aqui Vamos botar um pedregulho aqui Pro Ih, eu botei um mineiro Ih Esse é o tal do mula Deixa eu trocar aqui As pedras Pedregulho Ferro pra cá E deixa a terra aqui Isso Senão eu vou fazer merda, mano Vamos pegar aqui Essa obsidian Caraca Eu achei que eu tinha Feito mais obsidian, mano Que merda, velho Tem muito pouco aqui Ferrou Vou ter que Pegar Fazer outro balde, mano Fazer balde e tal Pra jogar água Eu tinha feito isso aqui No criativo, galera Foi, foi no criativo Eu peguei balde Daí eu peguei a A água que tava ali em cima Tem uma água ali Vocês tinham visto, né? Daí eu peguei um balde Peguei a água de lá Sendo que Daí eu joguei aqui E aqui embaixo Tá cheio de lava Daí eu consegui fazer obsidian Eu vou tá quebrando aqui, ó Pra tentar fazer uma espécie De uma escada Pra mim tá conseguindo Pegar a lava aqui, ó Pegar mais obsidian Porque eu peguei muito pouco, velho Quantas obsidian aqui eu consegui? Ahn, seis Seis já dá pra fazer o portal? Eu não tô lembrado Seis, seis dá pra fazer o portal? Caraca, agora eu não me lembro Mas, de qualquer forma Vão pra casa Porque eu preciso fazer um balde E também A gente vê se dá pra fazer o portal já Eu acho que é pra cá Isso, é pra cá, garoto Vamos já voltando pra casa, galera Pra gente já tá montando Nosso portal Eu não sei se seis vai dar Talvez dê Eu não me lembro direito Eu sou meio noob pro portal Sempre esqueço Ahn, ahn Caraca, agora tem que ir pra cá Certo? É, eu acho que é pra cá Isso, aí sobe aqui Boa, achei a escada Então, não se esqueçam de deixar Aí nos comentários Desafios E essa escada tá meio que fora do nível Tá fora do nível Como diz o Sérgio Oh! Caraca, como é que eu vou subir aqui agora, mano? Vamos meter uma pedra aqui, ó Agora eu consigo escalar aqui a escada A escada ficou meio fora do nível Ok Agora sim, subindo Vamos voltar pra casa Boa, moleque Agora sim Então Não se esqueçam de deixar aí desafios Pra mim estar fazendo aqui, beleza? Deixa um desafio louco aí pra mim Que eu vou tentar fazer aqui Deixa eu comer uma carninha de zumbi Porque o negócio que tá ruim A minha plantação Não tá Não tá cultivando direito Tá meio ruim o negócio E eu acho que é pra cá, né? É, pra cá É, pra cá É, pra cá Vamos lá subir Nossa, tá de noite Sempre é ruim de noite, velho Sempre tem mobs por perto Vamos ver Ahn Tem um esqueletão ali Beleza Vamos deixar o esqueletão pra trás E vamos pra casa Vamos por aqui mesmo Caraca Que susto Vamos matar a galinha Matei a galinha, moleque Boa, vamos lá Ah, tem zumbi ali, velho Ô, zumbizão Eu quero te falar uma coisa Sai daqui da minha plantação Não, você não fica aqui não Não é você Você também não Você vai morrer Vai morrer Vem Vem, vem a cá Vem a cá, meu filho Isso, matei Tá vendo? Aqui mata Aqui tem coragem Vamos pôr no pacífico agora Porque pode ter mobs Dentro de casa E eu não quero que destrua Minha casinha bonitinha Vamos lá Vamos entrando Vamos entrando Limpa o pezinho aqui Eu tenho que fazer um tapete Pra pôr aqui, hein Ah, beleza Entrando aqui em casa O que que eu ia fazer mesmo? Ah, o portal Onde eu posso estar construindo o portal, velho? Meu Deus Onde eu posso estar fazendo o portal? Ali fora? É, eu acho que eu vou estar fazendo ali fora Perto do Do coisa ali Vamos já fazer o portal Com essas obzinhas que a gente tem Com essas seis Vamos lá Vamos lá Rapidão fazer o portal Vamos aqui, ó Plum, 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 plum Vamos fazer o portal Lá perto da nossa plantação Fazer o portal ali do lado Ó, a plantação tá aqui A gente pode fazer o portal Aqui, ó Em cima desse torrinho de terra aqui, ó Vamos fazer o nosso portal aqui Depois eu dou uma ajustada O portal é assim, dois Daí o que que eu vou fazer? Vou botar uma pedra aqui Pra economizar E aí eu ponho o obisidinho aqui De altura eu acho que é três Ou é dois Não, é três de altura, certo? É, a altura é assim Aí eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado Boa Um Daí eu vou precisar fechar aqui com dois E mais dois aqui Então tem que pegar mais algumas obsidians Mas beleza, então tá quase pronto o nosso portal Vamos ter que descer lá Pra pegar Ó, a plantação tá ficando bonita, hein Tem que cercar aqui também E arrumar isso Mas no próximo episódio eu faço essas coisas Beleza, galera? Próximo episódio a gente arruma ali Já termina o nosso portal E já faz outro desafio Que vocês vão estar deixando aí nos comentários Eu vejo e concluo Mais um desafio Muita gente tá falando pra mim ficar full dima e tal Só que é complicado Tem que minerar pra caramba Eu consegui ficar full iron Consegui uma picareta E ainda sobrou um diamante Inclusive eu fiz um baú Eu esqueci de falar pra vocês Eu arrumei aqui em cima Eu fiz dois baú aqui Eu coloquei dois baúzão E o fornalha tá aqui A fornalha parece um fogãozinho Mal bonito, ó Ele deixa aberto assim, ó Ficou legal Daí eu peguei aqui uns redstone Ouro e um diamante Tem umas tralhas aqui Uma placa e tal E aí A gente vai fazendo os desafios Beleza? Deixem aí nos comentários Então, esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like Pra mim ver se você está curtindo a série É muito importante o seu like É só clicar aí embaixo No like, like, like No gostei E é nóis E se você não for inscrito no canal Se inscreve Porque aí você não perde Os próximos vídeos, beleza? Você tá sempre antenado aí no canal Sempre recebendo notificação de vídeo novo E é bom pra você ficar sabendo aí Pra não perder Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Um abraço a todos vocês Valeu, falou e fui!